Lamentavelmente, registro de um triste acidente na MGC 418, altura do quilômetro 173, já na entrada aqui do município de Teófilo Ottoni. Foi uma queda de motocicleta. O condutor de uma moto, identificado como sendo Juliano Gonçalves dos Santos, ele transpunha um quebra-mola quando, infelizmente, perdeu o controle da moto e caiu do veículo. O capacete se soltou da cabeça desse condutor e, lamentavelmente, ele bateu a cabeça contra o asfalto, ficando inconsciente. Chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Santa Rosália. Mas, infelizmente, o Juliano Gonçalves não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito depois de dar entrada naquela unidade de saúde. O sargento Leandro, da Polícia Militar Rodoviária, tem informações mais detalhadas sobre o acidente. E nós trazemos, inclusive, algumas imagens do local com a moto que era utilizada pela vítima no percurso entre o Luar da Serra e a cidade de Teófilo Ottoni. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal e a polícia constatou que o motociclista Juliano Gonçalves dos Santos não tem habilitação para conduzir motocicleta. Nós comparecemos ao quilômetro 173 da rodovia MTC 418, onde, segundo informações do Copom, havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima envolvendo o condutor de uma motocicleta. Ao chegarmos no local, nós deparamos com uma viatura do SAMU, que já prestava os primeiros socorros à vítima do acidente, e a motocicleta encontrava-se sob o leite da rodovia ainda. Após os trabalhos iniciais, o SAMU deslocou-se com a vítima, que apresentava estado grave, para o Hospital Santa Rosália, e a guarnição realizou os trabalhos no local. Segundo as testemunhas que foram arroladas no local e que presenciaram o acidente, essas testemunhas declararam que o condutor da motocicleta e o senhor Juliano Gonçalves dos Santos, ele deslocava-se pela 418, sentido Luar da Serra, para até o Flotone, quando, ao passar sobre um quebra-molas que existe ali no local, ele veio a perder o controle direcional, o capacete se desprendeu da cabeça e esse condutor veio a bater a cabeça contra o asfalto, permanecendo inconsciente. Após a realização dos trabalhos no local, nós deslocamos até o Hospital Santa Rosália, já aqui na cidade de São Flotone, onde fomos informados ali por aquele nosocômico e o condutor, vítima, havia evoluído para o óbito. Há condições dele estar com aquele dispositivo onde prende o capacete a jingular? Está desabotoado ou algo nesse sentido para que o capacete pudesse sair da cabeça e se desprender? Em que pese nós ainda não podermos confirmar que ele estava com a jingular desprendida, tudo leva a crer que sim. Tendo em vista que outros acidentes de motocicleta ocorreram aqui na nossa cidade, quando o condutor está com a jingular devidamente presa ali abaixo do pescoço, o capacete não desprende, haja vista que esse equipamento, ele é justamente para evitar que o capacete venha a se desprender da cabeça do condutor. Outra situação é que foi constatado no local que o senhor Juliano, a vítima do acidente, ele era inabilitado. Faltou então perícia para conduzir essa motocicleta ocasionando esse acidente? Sem dúvidas, é o que leva a crer, né? É que a falta da perícia e até mesmo talvez uma falta de atenção fez com que esse condutor não percebesse ali a presença do quebra-molas no local, passando sobre a lombada e perdendo o controle direcional. Pode ter sido alta velocidade? As testemunhas que foram roladas no local falam que ele estava deslocando até em baixa velocidade. Obrigado. 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 Obrigado.